Então eu vou meter o pé na jaca. E eu comecei a frequentar as rodas de literatura, as rodas de música, e conheci uma geração inteira de jovens que ferviam o caneco de Londrina, mas ferviam de um tanto, como vocês não têm ideia, porque era uma transgressão que era prazerosa mesmo. A gente fazia tudo escondido da família. Isso era o melhor de tudo, sexo, droga, de óculos, tudo. E não me dá um pouco mais. E eu fui para o que você conhecia. 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 São 40 anos cantando, então essa é a minha verdadeira pessoa. Eu moro a 100 vezes, você vai de novo e eu vou de novo. Eu vou de novo. Eu amo muito, eu amo muito. Eu amo muito, eu amo muito. Em 1967, eu tinha 15 anos. Foi o dia que o Che Guevara morreu. Porque ele morreu não, depois que apareceu aquela foto dele morto no jornal, na esquina do Correio da Londrina do Centro Comercial, estava eu, o Portoloto, o Alemir e o Arriga. Eu não sei o que nós estávamos fazendo na rua naquela hora. A gente passou na banca e viu o jornal. E pegamos o jornal com a foto do Che Guevara. E nós sentamos na sarjeta e choramos. Então, cada vez que eu vou à Londrina, esse momento também é absolutamente real. Todos os sonhos brestianos que são de um lugar que não existe, mas que a gente continua desejando e caminhando para ver se a gente encontra ainda. E essa é uma tarefa de nós todos seres humanos. O Evangelho... A件 de hoje em 20 anos. Eu vou ao Polteco-Centrão, e dois anos têm esse bornho. O En brossa, eu voului. E a pena de hoje em 20 anos. Deixa eu gravar uma coisa eo... E de novo, só o bió. Você vaiant awhile... E eu vou para a lasta... We only said goodbye with words, I died a hundred times You go back to her, and I go back to her I go back to her, I go back to her A music is my life